Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês já sabem, o tema do vídeo é 15 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Não é pouca coisa, não é coisa boba. E eu vou passar números pra vocês e relembrar esses jogos. Fluminense 1, Atlético 2. Atlético 1, Palmeiras 1. Atlético 4, Goiás 1. Internacional 1, Atlético 1. Atlético 1, CSA 0. Atlético 0, Cruzeiro 0. Atlético 1, São Paulo 0 no Morubi. Atlético 1, Botafogo 0. Atlético 0, Atlético Paranaense 1. Aquele jogo lá do gol do Vitinho no Mineirão. Atlético 2, Grêmio 0. Ceará 1, Atlético 1. Atlético 1, Santos 0. Havaí 0, Atlético 0. Fortaleza 0, Atlético 2. Atlético 2, Goiás 1. Então a gente citou toda a lista aqui. A gente vê jogos de respeito. A gente falou de vitória contra Santos, que acabou sendo vice-campeão brasileiro na última temporada. Vitória fora de casa contra São Paulo, contra Atlético Mineiro. Vitória contra Grêmio. Vitória contra Fortaleza, fora de casa. No total foram 10 vitórias. 4 vitórias fora de casa. E 5 empates. Ou seja, a gente tem marcas muito interessantes com alto nível de enfrentamento. Tanto na temporada passada quanto nesse ano foram 20 gols feitos e 6 gols sofridos. Então o que a gente pode concluir desses números e dessa marca bem expressiva que o Atlético conseguiu somar ao longo dessas duas temporadas? Com elencos diferentes, jogadores diferentes, treinadores diferentes, contextos diferentes. A gente sempre fala que cada jogo é um contexto. Nem imagina cada ano, cada temporada. Se muda muita coisa e o Atlético vem conseguindo manter uma rotina de vitórias. Pelo menos não perde. O Atlético não perde há muito tempo. Para a última derrota foi contra o Flamengo. Um jogo ali que o Flamengo estava na reta final de ser campeão brasileiro. O Atlético numa marcha meio lenta. Conseguindo ganhar seus jogos. Mas já campeão da Copa do Brasil. O Flamengo naquela fase maravilhosa acabou vencendo. E mostra, cara. É muito difícil ganhar do Atlético. O Atlético vem mantendo numa situação que é muito difícil você ter essa rotina de temporadas e temporadas. O Atlético já vem na terceira temporada nessa boa pegada. Que é ser competitivo. Ter competitividade é algo que é difícil você manter. Porque vamos falar sinceramente que a gente não vai ser campeão todo ano. Isso é um fato. Não dá para ganhar título todo ano no futebol brasileiro. Isso é bem provável. Você teve São Paulo ali ganhando três brasileiros seguidos. Mas ganhar título toda temporada é muito difícil. O Atlético vem de duas temporadas seguidas de conquistas relevantes. O importante nessa temporada, óbvio que seria maravilhoso, ganhar um título de relevância. Estou falando de relevância, né? Já que o Atlético já foi campeão paranaense. Estou falando do campeonato brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Enfim, até mesmo Sul-Americana existe a possibilidade de se ficar em terceira na Libertadores. Mas o que eu estou tentando passar para vocês é... O Atlético, independente das mudanças, independente de saídas, chegadas, mudanças de treinador... Nesse período foram três treinadores. Tiago Lundes, Eduardo Barros e Dorival. Vem se mantendo competitivo. Ah, por que você acha que isso acontece, Tiago? Acho que passa por muita coisa. Passa por um elenco vitorioso. Um elenco que não gosta de perder e não aceita qualquer derrota. Vai até o seu limite. O Dorival falou isso na coletiva depois do jogo contra o Goiás. Essa persistência em fazer o gol não é algo simples. A gente está acostumado, vendo essa boa fase desse Atlético, esse Atlético histórico. Esse Atlético talvez o mais vencedor da história. Mas não é algo simples. Tem time que não consegue nem fazer um abafo a bola na área, na reta final de jogo. E o Atlético vem conseguindo atacar com organização. Eu não estou falando do jogo contra o Goiás. Eu estou falando do jogo contra o Atlético primeiro, que conseguiu aquele bolasso do Vitinho no final. O jogo contra o São Paulo, que conseguiu o gol do Sírio no final. Então existem vários contextos que mostram. O Atlético pode não vencer uma partida, mas entrega um contexto de muita luta, de muita competitividade e que não para de atacar. Acho essa marca muito expressiva. É um vídeo assim para chegar à conclusão. Hoje o Atlético briga com qualquer time no campeonato. Hoje o Flamengo, que é um elenco mais fechado, enfim, vive uma fase complicada. Mas se o Atlético entrar em campos com o Flamengo, não vai ter jogo difícil. Muita gente fala, ah, mas foi o começo ali do trabalho do Jorge Jesus, quando o Atlético eliminou o Flamengo na Copa Libertadores. Mas cara, você acha mesmo que se o Flamengo chegar na lena da Baixada hoje não vai ter jogo fácil? Não vai ter jogo fácil. O Atlético não vende fácil suas partidas. Uma marca de 15 jogos, cara. 15 jogos é muita coisa. 15 jogos é mais que a disputa de um campeonato estadual, se eliminar. Então, eu faço esse vídeo com muita orgulho para destacar esse poderio de competitividade do Atlético. É realmente espantoso você ver essa marca chegando e você ver que essa marca pode aumentar. O Atlético tem um começo de campeonato muito positivo e capaz de somar muitos pontos. O Atlético agora pega o Santos na Vila Belmiro. Está longe de ser um jogo fácil. Mas o Atlético com elencos e times piores, jogando com o time reserva lá na Vila Belmiro, poderia sair claramente viturioso se não fossem os erros de arbitragem. Então, a disputa do campeonato brasileiro é muito complicada. Mas pegando toda essa sequência positiva e pegando a característica do time, não vejo aquele time de guerra, aquele time de mata-mata. Mas vejo um time muito forte, uma instituição muito forte na disputa de pontos corridos, que vai até o final, que luta, que não vende barato nenhum ponto. Então, isso ainda soma a minha teoria. É o ano do Atlético vestir no campeonato brasileiro. Um time que consegue não perder durante 15 jogos é porque tem algo especial. Não estou falando que é título, mas estou falando que a briga do Atlético no campeonato brasileiro é uma briga lá em cima, cara. Porque, vamos levar em consideração o Palmeiras, quantos pontos de golpes o Palmeiras me perde? Sabe? O Grêmio, que todo mundo bota como favorito durante todos os anos, quantos pontos de golpes o Grêmio não acaba cedendo? O Atlético não. A gente falou aqui, jogo com o time titular, jogo com o time reserva, e mantém uma regularidade na hora de competir. Você ser competitivo, como eu falei, é algo essencial. E o Atlético vem conseguindo manter essa linha, sendo muito regular nesse quesito. Então, quando a gente vê, pô, uma atuação não tão boa no jogo contra o Goiás, que prometia ser um jogo com facilidades excessivas por todo o contexto que o jogo oferecia, pelo menos casos dos contaminados de Goiás e tal. E o Atlético acaba ganhando só de 2x1, muita gente fica desmotivada. Mas olha tudo o que tá acontecendo, cara. O Atlético vai ter noites ruins no Campeonato Brasileiro. Mas se essas noites ruins não forem revertidas em derrotas, o Atlético vai continuar pontuando. O Campeonato Brasileiro é tipo uma pouponcinha. Quanto mais você for botando, lá no final você vai ver, você vai ter muito dinheiro, vai ter muito ponto. Então, essa mania de ganhar do Atlético, porque isso é rotina, né? Já virou rotina, é sempre assim. O negócio é de paróide, vai entender. Tomara que o YouTube não corte a monetização. Mas é isso, cara. Você vê um Atlético vitorioso nas conquistas, mas também no simples ato de não perder. Derrota não tá no vocabulário desse Atlético. A gente precisa levar isso em consideração demais. Então, jogo de mata-mata e jogo de pontos corridos são jogos completamente diferentes. É um jogo que você depende mais de concentração. Ou outro, você depende de manter uma regularidade ao longo de todo o jogo. É um, você precisa se doar um pouquinho mais numa competição. Ou outra, que você precisa entender quando você vai se doar. Então, veja um Atlético que já conseguiu seus grandes feitos em competições de mata-mata. É um grupo com poder mental muito forte para essas competições. Mas vejo e bato nessa tecla. Essa marca só reforça o fato. Esse Atlético de 2020 é um Atlético de pontos corridos. Isso começou lá em 2019. Isso não começou agora. Sempre eu falo isso. Nenhuma campanha vitoriosa, nenhuma campanha exitosa, não precisa terminar de título vitoriosa, não começa naquele campeonato. Começa antes. É um trabalho que vem sendo feito. E a gente sabe de todo o projeto esportivo do Atlético. E a gente acompanha que mesmo com todas as saídas, mesmo com todas as mudanças de filosofia dentro de campo, algumas coisas se mantêm. E uma é ser protagonista. O Atlético sabe ser protagonista. Isso não é do elenco. Isso vem do clube. Quando você chega no clube Atlético Paranaense, você passa por um processo de lidar com o elenco vitorioso, lidar com uma mentalidade vitoriosa, lidar com muita estrutura, lidar com grandes profissionais, isso tudo faz você... Pô, não vou desistir desse jogo, sabe? Não vou perder esse pontinho aqui fora de casa, porque é um ponto que pode fazer diferença lá na frente. Hoje o Atlético está a seis pontos do Flamengo. Tem uma diferença de pontos do Palmeiras. Acho que o Palmeiras não jogou a primeira partida, empatou com o Fluminense. Então, é ir somando, é ir pontuando, é ir vencendo, é ir empatando quando não der, mas é ir mantendo essa competitividade. Falei aqui, mas agora eu consegui falar. Porque sendo competitivo, você sempre vai estar lá no alto, você sempre vai estar disputando, você sempre vai estar numa esquarta e final de Libertadores, oitava e final, você sempre vai estar numa semifinal de Copa do Brasil, você sempre vai estar entre os seis e sete primeiros do Campeonato Brasileiro. E a partir daí, você começa a criar uma cultura maior ainda de ser um time bravo, assim, de ser um time de chegada. E o Atlético não pode perder essa filosofia nem um pouco. Porque a gente fala aqui muito de teoria, a gente fala de tática, a gente fala de conceitos, a gente sempre tenta trazer um olhar mais estudioso, uma comunicação simples. Mas o que eu estou falando aqui, rapaziada, não é nada elaborado. Não pode deixar essa crista baixar. O Atlético é time para vencer, o Atlético é um clube para vencer. Óbvio que os pilares desse grupo, Necão, Santos, Wellington, Thiago, enfim, passam toda essa mensagem. O próprio Lúcio, o próprio Jonathan, são mensageiros dessa visão de ser um clube vencedor. Mas é um clube vencedor, um clube que ganha títulos, não ganha só a final, não. Precisa ganhar o primeiro jogo. Então, vejo essa marca muito expressiva, ainda mais no começo de campeonato para o Atlético. Precisa de cada detalhezinho ali para dar confiança, sabe? Cada migalha vai ser muito importante para você estar na frente de adversários. Esse ano está sendo muito atípico, cara. Olha 2020, olha tudo que está acontecendo no mundo. Então, qualquer coisa que o clube, que esse elenco, que a comissão técnica possa se apegar para deslanchar, para vencer, para passar mais confiança, para dar mais crédito, mais respaldo, a esse time, vale. E são 15 jogos sem perder. 15 jogos, é quase um turno. Pô, tá maluco. Isso é uma marca que poucos times conseguem. Você acha que, enfim, Botafogo, Vasco, Fluminense, Santos, o próprio Palmeiras conseguem fácil essa marca? Não conseguem, não. O Atlético precisa ser orgulhado que ele vem fazendo não só em conquistas, mas também nos jogos simples. Então, faço esse vídeo muito feliz de trazer essa marca para vocês. Números muito expressivos, quatro vitórias fora de casa. Vitória no Mineirão, vitória no Morumbi, vitória no Castanão, sabe? Vitória no Maracanã. Então, vamos com tudo, vamos seguir esse brasileiro firme e forte, porque acho que o Atlético pode muito mais sendo competitivo, levando esse poder mental muito forte para a equipe, e fazendo o Atlético entrar num patamar de clubes que sempre estão chegando. Chegar em campeonatos não precisa vencer, mas cria uma situação. A gente vê o Grêmio chegando três vezes em semifinal de Libertadores, quando a gente menos espera, o Grêmio está ali. Porque é uma cultura, já está enraizada ali aquela situação. O Atlético precisa aproveitar isso, porque esse grupo, porque esse elenco, por esse momento do clube, está muito enraizada. essa questão de vencer, empatar ali quando der, mas vencer. E de verdade, gente, confia que vai dar para a gente sonhar nesse Campeonato Brasileiro. Posso queimar muito minha língua e vocês virem aqui me xingar depois. Mas, porra, eu acho que se mantiver esse nível de competitividade, esse nível de não desistir das partidas, esse nível de tentar ser protagonista sempre, de ficar com a bola, de atacar, sabe? Pode ser um jogo lento, pode ser um jogo que você gosta, mas o Atlético ataca. O Atlético não fica coado. Pouquíssimos jogos que o Atlético fica coado. Beleza, rapaziada? Então, esse é o meu recado. Marca muito expressiva. Começando a sexta. Daqui a pouco tem vídeo novamente. Ali, 4h30 da tarde, vocês sabem que sempre sai vídeo. Conto com a audiência de vocês. Se inscreve aqui no canal. Vai acabar de bater 8K. Vamos bater 9K, 10K, 11K. E deixa like, deixa comentário. Quero saber o que vocês acham dessa marca tão maneiro. 15 jogos. 15 jogos sem perder o Clube Atlético Paraná no campeonato brasileiro. Beleza? Tamo junto.